E aí, pessoal? Hoje eu vou falar aqui pra vocês desse filme que eu assisti, na verdade, num voo, que é o The Magician, que é de 1926. O que me chamou a atenção foi o ator Paul Wegener, que ele fez aquele outro filme que eu comentei aqui no canal, que é o Golem, que é inspirada naquela lenda judaica e coisa e tal, e é um ator que me chamou a atenção. E aqui a gente tem ele de novo como vilão, e é um filme, assim, legal, mas também nada uau, incrível. Eu achei ele um pouco arrastado, porque ele tem 1h20, ele tá completo aí no YouTube, porém, um filme mudo dessa época, 1h20 tem que ser muito legal pra não ficar muito arrastado, e no fim das contas, ficou bem arrastado. E, então, assim, né, o que eu posso falar, assim, do plot? O plot, a gente tem aqui uma moça, que é a Margarete, a gente tem o Oliver, e a gente tem o doutor Arthur. Essa moça, a Margarete, ela faz, esculpe esculturas, mostra ela fazendo uma baita escultura gigante lá e coisa e tal, porém, ela acaba sofrendo um acidente caindo embaixo dessa escultura e ficando ali tetraplégica, uma coisa assim. E esse doutor Arthur vem ajudar e consegue fazer com que ela volte ali a andar e coisa e tal, e ele tem esse colega de faculdade, esse doutor, que é o Oliver, e ele é um mágico. E o Arthur, ele é completamente cético, e o Oliver é super místico, e faz umas coisas de hipnotismo, coisas assim, e aí quer fazer alguns experimentos. E um dos feitiços que ele precisa, que ele quer tentar fazer, justamente é com todo o tipo dessa Margarete. Então, é nisso, assim, que a história vai se desenvolvendo. Não é, assim, um dos melhores filmes que eu já vi, eu preferi até o Golem, mas é bom, passou o tempo.